Mais um passo para a vacina contra o coronavírus chegar à população. A Agência Nacional de Vigilância em Saúde, a Anvisa, publicou certificação de boas práticas de fabricação da farmacêutica Sinovac, que fica localizada na China e fabrica a Coronavac. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem as informações. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Manuela. Um bom dia a todos. Olha, esse é um dos pré-requisitos para a continuidade, tanto do processo de registro da Coronavac, quanto de um eventual pedido de autorização de uso emergencial dessa vacina. A Sinovac é a fabricante da vacina Coronavac, que no Brasil será produzida pelo Instituto Butantan. A certificação de boas práticas de fabricação da Sinovac ocorre após envio de informações feito pelo Instituto Butantan e antecipa em 10 dias a previsão inicial da agência. No fim de novembro e início de dezembro, uma equipe técnica da Anvisa foi até a China para inspecionar a fábrica que produz a Coronavac. Atualmente, a Anvisa analisa os resultados parciais das três primeiras fases de testes em humanos da vacina AstraZeneca, que teve a inspeção na fábrica da China concluída pela agência no dia 11 de dezembro, e da Pfizer, que começou a ser aplicada em outros países. A Coronavac e a Janssen entregaram à Anvisa a documentação das duas primeiras fases de testes em humanos e ainda falta apresentar os resultados da terceira fase. Nenhum dos fabricantes solicitou à Anvisa pedido de uso emergencial ou de registro das vacinas. Volto com você no estúdio, Manuela. Muito obrigada, Gabriela.